Bem-vindo de volta. Estamos aqui com o Ricardo Ogata para continuar a transmissão ao vivo, em português, direto do Cisco Live Cancun. O Ricardo é o responsável pelas soluções de colaboração em nuvem na América Latina. Bem-vindo, Ricardo. Nós vamos falar hoje sobre as soluções em nuvem e a transformação das empresas ágeis. Ricardo, qual é a relevância dessas soluções para a situação atual do mercado? Isa, um ponto superimportante nas soluções de colaboração em nuvem, e não só as soluções de colaboração em nuvem, mas o mercado hoje, as empresas, o que a gente está vendo é uma nova era de informação. Ou seja, a gente tem transições no mercado, como Big Data, como Cloud, como mobilidade, como vídeo, e tem toda a pressão para as empresas se manterem competitivas no seu mercado. E o que eles sempre têm como demanda também é inovar em novos produtos e soluções. Então, para conseguir manter essa eficiência de processos operacionais e de negócios, as soluções de colaboração em nuvem, elas auxiliam muito a parte da agilidade das empresas. Então, além disso, trabalha com novos modelos de consumo, assim como soluções em nuvem, soluções em cloud, ajudam essa transformação digital das empresas e das organizações. Então, o que a gente vê muito é, de novo, essa pressão competitiva, onde as empresas têm que buscar sempre uma maior produtividade e economia de custos. E, além disso, o que a gente vê também é uma mudança no formato que as empresas vêm fazendo de contratação de serviços, da contratação de infraestrutura, em realidade, contratando a infraestrutura como serviço. Por quê? Porque aí eles não precisam se preocupar com a parte da aquisição das soluções, com a parte da operação, com a parte da manutenção nem instalação dessas soluções. E podem se preocupar cada vez mais com o core business da empresa. Ou seja, a empresa não está lá para operar uma solução de colaboração, uma solução de infraestrutura, mas ela está lá para gerar mais valor para o negócio. E assim é a mesma coisa para os CIOs, para os executivos da área de tecnologia de formação. Então, o que a gente vê é que as soluções em cloud de colaboração na nuvem, elas aumentam a produtividade e também a economia de custos, aliado com o benefício dos novos modelos de consumo. Então, essa é uma tendência que a gente vê no mercado, esse é um direcionamento que a gente vê muito forte dentro do mercado. Você vê os clientes hoje se interessando por essa tecnologia? Eles veem o benefício? Quais são os principais motivadores hoje para a adoção da tecnologia de colaboração em nuvem? Sim. O que a gente vê, sim, é uma demanda crescente dos clientes. E justamente esses pontos, né? Ou seja, o cliente não tem que se preocupar em ele fazer a aquisição, em ele fazer a instalação, dar manutenção, operar uma solução. Ou seja, ele pode contratar isso como um serviço e as vantagens são, ele paga isso como, pode pagar mensalmente, como o modelo que a gente chama de anuit, ou seja, ele ao invés de ter que comprar, fazer todo o investimento de antemão, né? Para depois fazer a instalação e aí tem todo esse tempo de preparar a solução, colocar a solução para funcionar, que pode demorar seis meses, né? Não, ele contrata isso como um serviço e está ao cargo do provedor de serviço entregar a solução funcionando e manter essa solução funcionando, né? Então, em vez de fazer um pagamento upfront, ele faz pagamentos mensais, tá? Outro ponto importante é que ele tem elasticidade nessa aquisição, ou seja, eu não preciso me programar para contratar uma solução, né? E prever, ah, não, minha empresa vai crescer 50% em um ano. Então, eu tenho que prever o investimento já com 50% mais para fazer essa aquisição. Se eu tenho um modelo onde eu contrato como um serviço, eu contrato o que eu necessito hoje. Quando a minha empresa crescer 10%, 20%, 50%, eu contrato o restante. De novo, eu deixo de fazer uma aquisição antecipada, eu deixo de mobilizar esse meu recurso financeiro, tá? E faço a contratação, faço as compras sob demanda, tá? Outro ponto interessante é que ele contrata isso como OPEX, não precisa comprar o equipamento, não é um investimento que ele faz, ele contrata isso como serviço, tá? E também ele compartilha o risco dessa aquisição com o provedor da solução. Ou seja, de novo, o provedor, ele é obrigado a me manter, a manter o meu serviço funcionando. Eu contrato um SLA com esse provedor. Eu não comprei equipamentos que aí eu tenho que me virar, né? Entre asso, para fazer funcionar, tá? E o outro é que com soluções em nuvem, eu estou sempre o que a gente chama de evergreen, ou seja, minha solução está sempre atualizada para a última versão, para a versão mais nova, né? Sem eu ter que me preocupar. Um ponto interessante é que quando eu compro uma solução e eu tenho essa solução, cada vez que eu tenho uma nova versão, né? Com novas funcionalidades, eu tenho que fazer esse upgrade. Ou então eu tenho que contratar alguém para fazer. E para mim é sempre novo. Ou seja, porque eu vou fazer o upgrade de uma vez e é um upgrade novo. Ou seja, é sempre um novo aprendizado. Quando eu contrato isso de alguém, né? Ou quando eu contrato isso como um serviço, aquele é o dia a dia daquela empresa. Ou seja, o trabalho dele, o core business dele é manter essa solução funcionando, manter essa solução atualizada. E o meu core business, e aí eu posso focar no meu core business, é fazer com que minha empresa produza mais, né? E que tenha uma produtividade maior. Tudo isso a gente está falando sobre a perspectiva da pessoa de TI. Mas quando a gente fala de colaboração, um ponto muito importante é o usuário final. Com certeza. Existe ou tem que existir uma mudança no comportamento do usuário final para a adoção dessas tecnologias? Na verdade é assim, o que a gente diz é que colaboração é um tripé. Onde eu tenho a necessidade da tecnologia, onde eu tenho a necessidade da cultura e onde eu tenho a necessidade de processo. Então cultura é justamente isso que você está falando. Ou seja, o usuário ele tem que adotar de fato a solução. Tecnologia, ou seja, a solução que a Cisco pode prover, os parceiros de negócio da Cisco podem prover. Então cultura, o usuário de fato adotar. E processos, é existir processos para que o usuário possa adotar, ou processos que eu consiga ter o ganho de produtividade nessa adoção. Então existe sim. O que a gente vê na realidade é uma mudança que já ocorre, ou que já vem ocorrendo no usuário, e uma mudança que já vem ocorrendo na forma com que os usuários trabalham. Ou seja, hoje eu tenho um trabalho cada vez mais interdependente. Eu não posso partir do pressuposto que eu vou estar sozinho, vou realizar meu trabalho e esse trabalho eu vou conseguir completá-lo fim a fim. Cada vez mais é obrigatório que eu esteja trabalhando em contato, não só com funcionários dentro da minha empresa, com meus colegas de trabalho, os colaboradores, mas também com meus parceiros de negócio e com os meus clientes. E essa comunicação, ela cada vez mais é demandada que seja quase que em tempo real. Hoje já não tem mais aquele negócio, não, manda um e-mail e espera o cara, não, amanhã ele me responde o e-mail. Já não existe mais, o cara manda, ah não, mandou o e-mail, não conseguiu resposta, ele manda um SMS, ele te manda uma mensagem instantânea, né, te manda uma mensagem no Spark, tá, e aí o Spark que é uma das soluções de Cloud Collaboration Sys, né, porque ele precisa daquela resposta cada vez mais em tempo real, né. E outro ponto também chave é que os times cada vez mais eles são flexíveis. Eu não tenho mais aquele equipe de trabalho que, ah não, tá definido que essa é minha equipe de trabalho, que eu tenho essa tarefa para executar e eu sempre vou trabalhar com esse mesmo time, não, cada vez mais os times eles mudam de acordo com a competência, ou com a necessidade, ou de acordo com a tarefa que eu tenho que executar. Então isso também traz, obviamente, equipes mais ágeis, mas eles demandam um tipo de interação totalmente diferente, um tipo de interação onde as pessoas não necessariamente estão no mesmo lugar. Então, eu cuidando ou olhando, sendo responsável pelas soluções de colaboração em nuvem para América Latina, eu não trabalho mais com pessoas só no Brasil. Estou morando no Brasil, moro no Brasil, mas eu trabalho muito com pessoas no México, né, trabalho muito com pessoas na Argentina, no Chile, em Miami e também no Headquarter Cisco, né, em São José ou na Europa. Então, assim, é um trabalho super interdependente, né, e é um trabalho com times que estão dispersos. O meu time não está mais dentro do escritório só ou mesmo dentro do escritório Cisco. Trabalho muito com parceiros de negócios Cisco e também bastante em contato com clientes. Além disso, outra demanda que a gente vê muito grande dos usuários é me dar flexibilidade de eu trabalhar onde eu esteja. Não é nem onde eu posso, onde eu queira, é onde eu esteja. Eu preciso de ferramentas que me permitam trabalhar se eu estiver em casa, se eu estiver num café, se eu estiver em viagem e se eu estiver dentro de um escritório. Então, essa necessidade de trabalhar em qualquer lugar é algo que também essas soluções de Cloud Cooperation, elas permitem e facilitam bastante. Então, essa é uma demanda que existe hoje. Ou seja, o trabalho não é mais o lugar onde eu estou. O trabalho é muito mais a tarefa que eu estou executando. E o que a gente precisa é fornecer ou permitir ferramentas para que isso possa acontecer. Essa é uma mudança, então, que está surgindo a partir da necessidade do usuário e dos negócios de se moverem mais rapidamente. Exatamente. Ou seja, os usuários demandam isso. Se você pegar... Olha as ferramentas que... Olha a geração que está saindo hoje da universidade. As ferramentas e a maneira como eles se comunicam, o tipo de ferramenta que eles utilizam, redes sociais, instant message, todo esse tipo de ferramenta. Se você não prover esse mesmo tipo de ambiente dentro do ambiente de trabalho, ou esse mesmo tipo de facilidade de interação, rapidamente você perde o engajamento dessa geração ou desses trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho. Então, esse é o ponto importante, como você prover essas ferramentas. E essas ferramentas, de fato, elas trazem uma prioridade maior. Elas trazem interações mais rápidas. Elas trazem interações mais ágeis. Que aí é o que a gente chama das empresas ágeis. Como que eu transformo as empresas, ou como eu incremento a agilidade das empresas. Como eu dou respostas, como as empresas podem ter respostas cada vez mais rápidas e interações cada vez mais eficientes. Para finalizar, Ricardo, eu queria entender... Isso é uma realidade na América Latina e no Brasil? Nós temos parceiros preparados para oferecer essa solução para o cliente? Definitivamente. Ou seja, são soluções que a Cisco vem trabalhando e ela trabalha também essa ida ao mercado, esse go-to-market com os parceiros de negócio que a Cisco tem. Então, dependendo do tipo de solução, obviamente, a gente vai ter alguns parceiros que são especializados e que são certificados nessas soluções. Mas todas essas soluções, todas as soluções em cláudio colaborante, elas estão disponíveis já para o mercado latino-americano. Ou seja, para o Brasil, com certeza. E aí o ponto é contactar, então, os parceiros de negócio Cisco e também os representantes Cisco que trabalham o cliente, cada um dos clientes que tem um contato com o representante de negócio Cisco, os gerentes de contas Cisco, para trabalhar e entender essas soluções e como que a gente pode auxiliar as empresas a trilhar esse caminho de se transformar em empresas ágeis ou cada vez mais ágeis. Muito bom, Ricardo. Muito obrigada. Obrigada a todos pela audiência e voltamos já com mais uma entrevista.